Olá, estamos aqui de volta ao Conversa com o Márcio, tenho comigo aqui hoje o Cristiano Noronha da Aqua de Vaz, muito obrigado Cristiano por ter aceito o nosso convite, é um prazer novo ter você aqui conosco para falar um pouquinho sobre o cenário político no Brasil, tudo bem? Tudo bem, Zé, é um grande prazer estar aqui com você, mais uma vez, obrigado pelo convite, sempre muito bom falar contigo. Cristiano, como é que você está vendo o cenário aí? A gente tem um cenário político complicado, quer dizer, essa questão do impasse entre o Legislativo e o Executivo sobre a questão dos aumentos de impostos, vai ter aumento de impostos, não vai ter aumento de impostos, a questão que tem desde o final do ano passado com a MP1202, que esse impasse está aí, como é que você está vendo esse processo, quais são, como é que a gente deve pensar aí para os próximos passos nessa direção? Bom, Zé, é preciso fazer uma viagem curta no tempo, para a gente ver que o perfil do Congresso que foi eleito é um perfil do Congresso que não é alinhado ideologicamente com esse governo. É um perfil de um Congresso conservador, é um Congresso mais liberal e um Congresso também que tem que ter mandado mensagens para o governo de que, por exemplo, não quer rever determinados pontos que foram aprovados pelo Congresso Nacional, como, por exemplo, a autonomia do Banco Central, a questão do marco do saneamento, a reforma trabalhista que veio ainda lá da gestão temer, enfim. Então, é um Congresso mais liberal do que o governo, sem dúvida nenhuma, que a gente tem. Então, como você tem esses perfis diferentes, esses atritos são absolutamente normais, né? Ora, mas isso também não tem impedido que o Congresso Nacional tenha contribuído com o governo em momentos decisivos. O Congresso aprovou, por exemplo, um buraco imenso no fiscal dando quase 200 bilhões para o governo, antes mesmo do governo tomar posse. Por exemplo, aprovou o marco fiscal e tem avançado, aprovou a reforma tributária, né? E tem avançado em temas que o governo também tem defendido. Então, é uma relação de altos e baixos. Essa questão, inclusive, da desoneração da Folha, é uma questão difícil de se resolver. É uma questão dura, cara, para a equipe econômica. É cara politicamente, cara do ponto de vista fiscal também, né? Lembrando que ela passou por todos os casos, o governo vai lá, veta, o Congresso Nacional derruba o veto, o governo edita uma medida provisória, o Congresso Nacional devolve a medida provisória e agora está judicializado. O relógio, nesse caso, ele está a favor do governo, porque o governo tem um eliminar e um eliminar que vale até o dia 11 de setembro, que foi o prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal. Se até lá o Congresso não identificar as fontes, o governo não precisa fazer nada, só eliminar a volta a valer. Agora, qual o custo político disso, né? Quer dizer, o governo vai não querer também ter mais esse atrito com o Congresso Nacional? Aparentemente, sim. Quer dizer, aparentemente, sim. Tanto é que teve toda essa novela de vetar, de editar medida provisória e tal e de até recorrer na Justiça, o Congresso parece que o governo está disposto a ir, sim, nessa onda. O que o governo alega é que as medidas que o Senado está propondo não são medidas suficientes para cobrir o gasto com a desoneração da Folha. Enquanto ela custa 26 bi, os cálculos do governo apontam que essas medidas compensatórias estão na ordem de 15, 16 bi, mais ou menos. Ou seja, estão faltando 10 bi aí para fechar essa conta. O governo propôs aumento de carga tributária, mas o Congresso Nacional não quer aprovar isso. E um ponto que também eu acho que é, de certa forma, interessante aí nessa questão, que o governo cobra essas medidas compensatórias no caso da desoneração, e eu acho que está certo cobrar, mas, ao mesmo tempo, o governo implementa outras medidas que ele não identifica forte. Exemplo, a política de reajuste do salário mínimo. Qual foi a forte que o governo identificou para... Não estou tirando aqui o mérito, ok, tem que ter, mas tem que também identificar a fonte. O governo quer isenção para quem ganha até 5 salários mínimos, já isentou até 2 salários mínimos, sem identificar também a fonte. Então, não houve ali uma fonte, esse dinheiro vai sair, o governo está fazendo. Então, há uma reação do Congresso de que medidas que são representar aumento de gasto por parte do governo, ok, medidas que são de aumento de gasto pelo Congresso Nacional não são tão ok assim, né? E essas, vamos dizer assim, essas surpresas fiscais, elas não param de aparecer, né? Em ano eleitoral parece que o coração do Congresso fica até mais mole. Agora, recentemente, o Congresso, por exemplo, aprovou a isenção também de cobrança, de contribuição previdenciária, por exemplo, sobre quem já é aposentado e tudo mais. O governo calcula uma conta muito alta sobre isso, o Congresso Nacional discutindo na PEC do Puencoênio, no Judiciário. Então, a gente vê uma situação, todo mundo questionando muito a questão das contas públicas, mas a gente vê muito mais, tanto o Executivo quanto o Legislativo se movimentando nesse tipo de medida que ela, na verdade, só aumenta o gasto público e tornando aí o espaço de investimento que o Brasil deveria ter muito reduzido. Agora, Cristiano, deixa eu te fazer uma pergunta. Suponha que chega-se à conclusão que essas medidas que o Senado está propondo para compensar a desoneração não seja suficiente. Suponha que o governo decida propor um aumento da alíquota de CSL e que o Congresso não aprobe. O que que acontece? Ora, acontece que a medida da desoneração, ela vai ser suspensa. Agora, vale lembrar o seguinte, o que que tá valendo? É o eliminar. O Supremo ainda não julgou o mérito dessa ação. Então, quando o governo, por exemplo, ele fala, olha, o Supremo decidiu por unanimidade, por 11 a 0 de que tem que ter a falta? Não. O Supremo decidiu por 11 a 0 manter um eliminar do ministro Cristiano Zanin porque a União alegou um dano fiscal que pode afetar as contas públicas. Então, ele deu a eliminar suspendendo temporariamente. O mérito foi julgado? Não. O mérito ainda não foi julgado. Então, a gente não sabe se eventualmente no futuro, se o governo vai efetivamente ganhar essa batalha quando esse mérito dessa ação for julgado. Agora, se chegar lá e não for... Porque o governo, ele pode ir ganhando tempo. Olha, proga eliminar até outubro, proga eliminar até... Ok, o governo pode eventualmente perder a batalha nessas prorrogações da desoneração esse ano. Mas aí, chegou no final do ano e não resolveu, eliminar está valendo. Ou seja, a desoneração da Folha está simplesmente suspensa. Então, até que o Supremo Tribunal Federal marque o julgamento do mérito dessa ação, tenha uma posição definitiva, porque essa decisão ela é absolutamente temporária, não houve julgamento de mérito. E aí, a gente vai ver se ela é constitucional ou não. E aí, o governo tem um risco, porque o Supremo pode decidir a favor do governo, assim como o Supremo pode dizer, não, nesse caso, que já era uma prorrogação, já era uma despesa conhecida, não precisaria de uma medida compensatória. Eventualmente, o Supremo pode dizer isso também. É, porque, afinal de contas, foi uma prorrogação, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Agora, quem coloca na pauta a medida é o Presidente do Supremo. Então, quem coloca na pauta é o relator. O relator, ele diz, olha, eu já dei o parecer aqui sobre o mérito, isso não aconteceu ainda. E, uma vez, ele, sinalizando isso para o Presidente do Supremo, aí o Presidente do Supremo, ele define a pauta e pauta a matéria. Mas, antes de mais nada, o ministro, o relator, no caso de Shanzani, ele precisa se manifestar sobre o mérito e fazer essa comunicação também ao Presidente do Supremo, que aí sim, só depois disso, ele vai pautar. Ele não pauta antes do ministro dar seu parecer, seu voto, né? Agora, o Cristiano, quer dizer, o governo adotou uma estratégia aí, quer dizer, como você bem falou no começo, quer dizer, primeiro aprovou uma PEC da transição lá, que aumentou o teto do gasto em quase 200 bilhões de reais, que foi o início desse processo todo, né? Quer dizer, você teve esse aumento de gasto, esse aumento de gasto começou antes de você ter receita suficiente para financiar esse aumento de gasto, e o ministro Fernando Haddad passou, em 2023, praticamente o ano inteiro, tentando aprovar medidas no Congresso para aumentar impostos, para aumentar receitas, para poder ter recursos para financiar esses aumentos de gastos. E, quer dizer, basicamente, o que aconteceu foi que, ao longo desse processo, quer dizer, o Congresso acabou se cansando, entre aspas, de aumentar impostos, tanto que o ministro Haddad já recebeu o apelido de Itachate, tá certo? Você teve esses memes todos que começaram a preocupar, inclusive, o Partido dos Trabalhadores, do ponto de vista de popularidade. Como é que você acha que vai resolver esse detalhe? Quer dizer, existe uma certa resistência do Congresso a aumentar impostos para financiar os aumentos de gastos que já aconteceram no governo. Como é que você acha que isso vai ser resolvido? Você acha que o Congresso vai afinar o aprimão e vai voltar a aumentar os impostos propostos pelo ministro? Na verdade, você acha que vamos ter um impasse aí na resolução desse problema? O Congresso Nacional, a política também é feita de gestos, né, Zé? Então, o que o governo quer, o que o Congresso Nacional quer é que venham gestos por parte do governo. Então, o governo está fazendo um pequeno gesto, que é fazer um pente fino em programas sociais. Mas precisamos ver aí o que a gente está gastando, que não está condizente com as regras de cada um desses benefícios, seja BPC, seja Bolsa Família, enfim, a gente tem que passar um pente fino aí. Então, isso já é um, mas ainda é pouco. O Congresso Nacional quer outras coisas. O Congresso Nacional quer, por exemplo, que o governo discuta, sim, a questão da reforma administrativa. Ah, mas ela não vai trazer recursos no curto prazo. Mas, como eu disse, a política é feita de gestos. Então, isso significa que o governo está olhando para isso, o governo está querendo dar racionalidade, o governo está querendo fazer o dever de casa. É preciso discutir a questão de desvinculação de determinados benefícios previdenciários também, dessa desvinculação de salário mínimo. Eu conversava com um dos candidatos à presidência da Câmara, por exemplo, e ele dizia que esse é um dos temas que o Congresso Nacional precisa se debruçar no próximo ano. Então, fazendo esse tipo de coisa, Zé, e, eventualmente, o governo fazendo essa sinalização, sendo aprovada essas medidas, aí eu acho que pode, eventualmente, pontualmente aqui e acular o Congresso Nacional rever. Como, por exemplo, o Congresso não se furtou, por exemplo, de mesmo na gestão ali do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é considerado mais liberal, não sei o que, eu imagino, ele aprovou, o Congresso aprovou também a tributação sobre lucros e dividendos. Foi aprovado lá, reduzindo também, é verdade, a questão do imposto de renda de pessoas jurídicas. É uma coisa para compensar a outra, né? Agora, recentemente, o governo mudou, por exemplo, a forma do preço de referência, por exemplo, do cigarro, que pode resultar também em aumento de carga tributária para o setor e mais aumento de arrecadação. Então, o que o Congresso vê é que o governo tem aumentado a arrecadação, mas não tem cortado de forma adequada também. Está sempre precisando de mais, está sempre correndo atrás do prejuízo. Mas por quê? Porque não foi atrás desses gastos estruturais. Então, o Congresso Nacional, antes de mais nada, quer rever. E outra coisa também, Zé, a gente está discutindo uma reforma tributária no Congresso Nacional. A gente pode ter a maior alíquota de IVA doando. Aí, diante desse cenário, quer se aumentar mais imposto, fica uma situação complexa também, difícil. Outro ponto aí que o governo precisa ter coragem de enfrentar são essas questões dos benefícios tributários. Não é aumentar a carga, mas é rever esses benefícios. O próprio Mansueto, quando ele estava lá na Secretaria do Tesouro, ele fez um estudo sobre isso. Na época, tinha identificado mais de 300 bilhões de reais no benefício tributário. E ele próprio dizia ali que muitos desses não fazem o retorno devido para a sociedade. Então, benefício tributário em nome de quem? De alguns poucos. Então, isso também tem que ser enfrentado com coragem também pelo governo. Então, é preciso antes fazer uma engenharia dessa para, eventualmente, você criar espaço político para ir ao Congresso falar, não, ok, agora tem espaço aqui para a gente aumentar a carga tributária. Mas, sem esse dever de casa aí, a gente vai ficar, o governo vai ter enorme dificuldade. A gente já viu a questão da CSLL, foi um grande desafio. A gente já viu o governo tentando mexer em questão de JCP. Não conseguiu. O Congresso Nacional rejeitou isso. Então, enquanto o governo não fizer o seu dever de casa, vai haver resistência por parte do Congresso. Mas, Cristiano, a gente observa o seguinte. O governo fala muito em diminuir o crédito tributário, etc. Mas, na verdade, eles estão aumentando. Quer dizer, veja o governo. Você tem 30 bilhões de reais aí para subsidiar a indústria automobilística que vive de subsídio há 100 anos, certo? Então, quer dizer, eu acho que a pergunta, na verdade, é o seguinte. O Congresso, na verdade, não está reagindo a esta forma que o governo tem, que está adotando de... No fundo, o ponto, o pessoal que eu tenho aqui de fora é o seguinte. Quer dizer, o governo está querendo acabar com os créditos tributários do passado, que foram implementados no passado, mas está criando novos para colocar no lugar. Ou seja, para dizer que foi, olha, eu que te dei o crédito tributário. Existe essa percepção? Você acha que isso pode intensificar esse impasse aí no Congresso? Pois é, isso pode sim. E essa é, sim, uma crítica. É como eu falei, Zé, cada um tem sua agenda. O governo tem sua agenda. A agenda do governo, ele definiu ali alguns setores, algumas questões prioritárias e concedem esse tipo de isenção. O programa Mover, por exemplo, é um deles. O governo está dando esse tipo de isenção. O Congresso Nacional tem a agenda deles. Queria agradar prefeitos em ano de eleição municipal, incluíram os prefeitos também na desoneração da Folha. Existe uma pressão do Poder Judiciário, vamos andar com a PEC do quinquênio. É ano eleitoral, vamos dar isenção para trabalhador aqui que já está aposentado, não tem que pagar a contribuição. Quer dizer, o Congresso quer aprovar uma desoneração, uma redução de contribuição previdenciária para o setor privado, mas lembrando que a reforma da Previdência instituiu uma contribuição previdenciária, mesmo para quem é aposentado, de 11% lá na reforma. Então, o Congresso também está indo na contramão desses outros setores. O setor público teve que amargar isso aí, esses 11%. É óbvio, tem outros benefícios, tem outras vantagens, não sofre com desemprego, tem sempre correção e tudo mais e tal, mas é um tratamento que já foi dado ali, a contribuição previdenciária dos aposentados já foi aprovada. Então, existe essa guerra de narrativa. Olha, a minha isenção é a mais importante. Isso aqui é importante porque vai e aí vêm os argumentos. Então, na verdade, todo mundo gosta de fazer, de dar dinheiro, mas com, fazer benfeitoria, mas com dinheiro alheio, né? Com seu dinheiro, não. Então, é um problema, o cobertor é curto demais, e por isso que a gente tem um orçamento da forma como tem. Quer dizer, altamente engessado, penaliza muito os investimentos. O setor público não tem dinheiro para investir, né? Então, tem sim essa disputa de agenda, de quem que agrada o seu alvo primeiro, quem que consegue ali um... Farinha pouca, meu pirão primeiro, era o que dizia minha avó, né? Agora, o Cristiano, quer dizer, essa questão da política do salário mínimo. Na verdade, o governo Lula, o início do governo Lula foi muito benevolente, eu vou dizer assim. Primeiro, quer dizer, reintroduziu essa política de reajuste do salário mínimo, reindexou a Previdência a essa política de reajuste do salário mínimo, reindexou a saúde e educação às receitas, a avaliação de receitas do Estado, etc. Coisas que tinham sido, de alguma forma, resolvidas no governo Bolsonaro e no governo Temer, que foram reintroduzidas pelo governo Lula agora. Você acha que, hein? Que, na verdade, está gerando uma grande parte desse impasse que a gente está vendo aí na questão fiscal e é um problema. Você acha que foi um erro deles ou que eles simplesmente não fizeram as contas? Eu acho que fizeram as contas, mas, mesmo assim, o governo arrisca. A gente gosta de viver perigosamente, Zé. A gente deixa para pensar no problema depois, quando ele chegar, né? Tem, enfim, a gente olha lá que a onda ainda está longe ali, não vem me pegar, então vou continuar aqui e tal, né? O problema é que quando a onda vem, você não se preparou, você vai tomar um caldo dela, né? Então, o Brasil gosta de viver perigosamente. Agora, a gente, esse ano, fez 30 anos de Plano Real, né? E uma das falas ali muito interessantes que eu vi, dentre as várias que o Gustavo Franco falou recentemente, foi que o Plano Real, ele avançou em várias direções, mas a gente ainda não conseguiu tirar essas amarras da indexação. A economia brasileira ainda é muito indexada e cada vez mais a gente vai indexando, né? E a gente sempre com boas, cheio de boas intenções, a gente vai criando determinados mostrengos. O Brasil é muito grande. Veja, por exemplo, essa questão do piso nacional de enfermagem. Imagina você estabelecer um piso para uma cidade como São Paulo ou outra em Crateus, lá no meu Ceará, né? Eu sou cearense. Então, imagina, são realidades absolutamente distintas. Aí você estabelece um piso uniforme no país inteiro, em realidades absolutamente distintas, né? Então, o professor, o professor, o professor... Exatamente. É igual, exato. Então, esse tipo de... A gente toma decisões sobre políticas públicas sem levar em consideração, eu acho, uma política de longo prazo. A gente toma essas decisões muito no imediatismo, baseado na vantagem de curto prazo que isso vai trazer em termos de dividendos eleitorais. É isso que a gente tem visto também, grande parte, nos últimos tempos. Como a gente vive um ciclo eleitoral muito curto, a cada quatro anos, a gente está sempre querendo fazer algum tipo de coisa que apareça exatamente na próxima eleição, né? Então, essa falta de visão de longo prazo é que eu acho que a gente não tem aqui. E muitas das vezes, quando a gente vai definir, tomar esse tipo de decisão, a gente acaba se concentrando muito apenas no ciclo eleitoral, não pensa no longo prazo. Veja você, o teto de gastos, quando ele foi aprovado no Michel Temer, né? Ele tinha uma expectativa de revisão do teto dez anos. A gente reviu isso muito antes desses dez anos, né? Acabou com o teto de gastos antes disso, né? Então, já é uma nova realidade. Ok, a gente tem um novo arcabouço fiscal agora, mas mesmo quando se tenta constitucionalizar uma regra boa, a gente não consegue mantê-la perene, né? É, é sempre um problema. Agora, deixa eu mudar um pouquinho de assunto aqui. Temos eleição municipal esse ano, certo? Quer dizer, o país passou por um processo de polarização política bastante importante. Como é que você está vendo essa eleição municipal diante desse processo de polarização da política que está acontecendo? Não só no Brasil, na verdade, é uma questão mais ou menos mundial. Você acha que vai ter influência? Você acha que as eleições nos municípios maiores vão ser polarizadas, vão ser nacionalizadas? Como é que você acha que vai se comportar o processo eleitoral esse ano? Bom, Zé, em eleição municipal, a gente tem que fazer vários recortes, né? E antes de fazer esses recortes, eu gostaria de estabelecer aqui uma premissa que eu acho que é fundamental e uma característica, que a eleição municipal, ela discute temas locais. Então, esse é um... Ah, temas nacionais podem influenciar? Pode. Então, por exemplo, a gente vê uma forte correlação de eleição de deputado e de eleição para prefeito, né? Existe uma correlação muito forte. Sempre quando um partido cresce... Eu estou com a mesma cabeça, viu? Deputado, a tendência é que ele cresça também em número de prefeitos. E quando ele cai, a tendência é de que também caia o número de prefeitos. Então, existe essa relação. Então, como a gente viu os partidos de centro, os partidos de centro-direita, crescendo nas últimas eleições do Congresso Nacional, a expectativa é de que esses partidos também cresçam em número de prefeituras, de que eles elejam mais prefeitos. Então, como exemplo, a gente pode olhar até para as capitais. As capitais, os partidos do chamado centrão são os que devem eleger a maior quantidade de representantes. Outro ponto importante que a gente tem que olhar é que essa polarização vai até determinado limite de potencial de voto. Vamos pegar o caso do Rio de Janeiro. Eduardo Paes já é prefeito. Ele tem uma chance de ganhar a eleição já no primeiro turno. Inclusive, Ramagem... E Eduardo Paes conta com o apoio do Lula. O Ramagem é apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso deu ao Ramagem um ponto de partida elevado. Ele tem um piso alto. Mas, na minha opinião, não o suficiente para ultrapassar Eduardo Paes. Por quê? Porque a gestão de Eduardo Paes é considerada como boa, positiva, por uma parcela importante do eleitorado. Então, quem concorre, Zé, no exercício do mandato, tem uma vantagem em comparação aos seus adversários. A vantagem da máquina, a vantagem de ter uma... Vamos pegar o caso de São Paulo, né? Até ano passado, ninguém sabia quem era o prefeito de São Paulo. Era uma figura muito discreta. Hoje, as pessoas já sabem. Então, ele cresceu. Mas, ele cresceu também por conta do apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Boulos tem uma boa votação. Já tinha sido o deputado federal mais votado em São Paulo na última eleição. Tem o apoio do Lula. O Lula tem uma força na capital paulista. Mas, esse apoio também aos dois deu um patamar. Agora, quem que vai ganhar? Vai ser uma diferença de... Não. Agora, depende muito do que os dois vão falar. Depende da performance dele, depende da campanha, depende de conjuntura. Determinados episódios podem acabar afetando negativamente um ou outro, né? No caso de Porto Alegre, por exemplo, que sofreu com essas terríveis enchentes que a gente viu, né? Aí, no início do ano. Muito provavelmente, se as respostas que os atuais gestores do Rio Grande do Sul não derem para as pessoas afetadas, se a resposta não for rápida, não for boa, muito provavelmente a gente deve ter um índice de eleição elevado. Um índice de renovação elevado no Rio Grande do Sul. Porque as pessoas que estão lá estão esperando essas soluções por parte dos gestores e, se eventualmente não tiver, isso pode acabar penalizando. Então, existem essas questões que pesam muito nessa eleição, né? Agora, como eu te disse, a nossa expectativa é de que esses partidos de centro, chamado centrão também, de centro, centro-direita, avancem, né? E outro ponto que eu gostaria de ressaltar é que esses partidos, eles também assumiram cargos muito importantes no governo. Eles têm ministérios importantes, né? E isso dá também uma certa, um certo poder na destinação de recursos, questões de projetos, determinados investimentos que o ministério prioriza em um determinado estado. Então, isso também pode ajudar. o centrão ocupa espaços relevantes na administração pública federal e, obviamente, que cada partido vai fazer isso com uma... vai usar isso, né? Da forma como lhe for mais conveniente. Tá certo? Ô, Cristiano, você falou da eleição em São Paulo, né? A eleição em São Paulo vai ser uma das mais importantes do país, obviamente. É a maior cidade do país, é o centro econômico do país, então acho que esse é um ponto importante. Temos aí essa questão da polarização entre o ex-presidente Bolsonaro e o presidente Lula, quer dizer, cada um tem o seu indicado lá para a disputa. Agora, tem dois candidatos, pelo menos, na verdade, tem mais de dois, tem vários outros candidatos, agora tem dois candidatos que estão sobressaindo além desses outros dois aí, que é o Datena e o Pablo Marçal. Você acha que esses candidatos podem afetar a eleição de modo... de forma importante e diminuindo a votação de outros candidatos importantes? É, para o Ricardo Nunes, eu acho que a entrada do Datena por ser um bom comunicador, por ser um cara de mídia, que fala muito bem, eu acho que potencial... E o Datena também sempre com temas sobre a segurança pública, no programa que ele tem de uma grande audiência, focando muito a questão da segurança pública. Segurança pública é um tema relevante para São Paulo. Então, potencialmente, na minha avaliação, acho que o maior risco aí para... Especialmente para o Ricardo Nunes é justamente o Datena. O Pablo Marçal eu não vejo como... Tira mais votos, sem dúvida nenhuma, do Ricardo Nunes, mas eu não vejo ele como potencial para superar, por exemplo, o Datena, superar o Ricardo Nunes e aí ele tirar a posição do Ricardo Nunes diretamente. Agora, a manutenção da candidatura do Pablo Marçal pode justamente segurar um pouco o crescimento do Ricardo Nunes. Aí vai depender do eleitor se eles quiserem fazer o voto útil. Quer dizer, olha, quem é que ganha, quem é que tem mais chance de vencer o Boulos, porque o eleitor do Marçal e o eleitor do Ricardo Nunes é um eleitor que não poderia votar no outro tranquilamente, a maior parte, pelo menos. Então, eventualmente, a gente pode ter esse tipo de situação acontecendo, mas isso, em geral, acontece mais na reta final da campanha. Então, acho que a candidatura que talvez mais ameaça o Ricardo Nunes seja justamente a do Datena, por esses critérios que eu falei. Acho que o Marçal tem um... um piso, um piso aí e que muito provavelmente não deve crescer muito mais do que já tem hoje de intenção de voto. Ok, Cristiano, muito obrigado pela sua participação aqui. É um prazer enorme ter você comigo aqui novamente. Muito obrigado e até uma próxima. Vamos conversar mais. Até uma próxima. Abraço, Zé. Um abraço. e aí o Tchau, tchau